O estudante que deseja ingressar em uma escola da Secretaria de Estado de Educação no ano letivo de 2019 deve se inscrever por meio do link na página do Seduc, no Facebook ou pelo site matriculafácil.rj.gov.br e então escolher a unidade de sua preferência. Até o momento, mais de 200 mil candidatos se cadastraram pela internet. Na página de inscrição, o aluno encontrará informações sobre como se cadastrar, as escolas com vagas disponíveis, idade para cada série ofertada, como e quando confirmar a matrícula na escola. São mais de mil unidades de ensino com oportunidades disponíveis em diversas modalidades. A lista com os nomes dos alocados será divulgada no dia 21 de dezembro no site do Matrícula Fácil. Após a publicação da listagem, os interessados terão do dia 3 ao dia 8 de janeiro de 2019, no ano que vem, para confirmar a matrícula na unidade de ensino em que foram selecionados.